Bom dia, nesta manhã a presidenta Dilma Rousseff tem agenda na cidade de São Paulo. Às 11 horas da manhã, ela participa do anúncio de mais investimentos no PAC Mobilidade Urbana, reciclagem e recuperação de mananciais na prefeitura paulistana. A presidenta deve retornar à Brasília às 2h10 da tarde. E logo mais aqui no Palácio do Planalto vai ser lançado o programa Cataforte, negócios sustentáveis em redes solidárias. O programa vai investir cerca de 200 milhões de reais na reciclagem de materiais feita por catadores. O objetivo é agregar valor à cadeia de resíduos sólidos e inserir mais cooperativas no mercado de reciclagem de materiais. Os ministros da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, do Meio Ambiente, Isabela Teixeira e do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, participam desta cerimônia. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.